E o mundo lá fora chora, grita, implora, finge que sorri Lá tem uma estrada de recordações, tudo o que vivi Tem o canto do vento, o cantar do lamento, a cadeira do meu pai Tem a lua chorando, o café requentado, coisas que não voltam mais Deus, que saudade danada do vento, por onde passa As folhas sempre lindas a bailar no ar Estou aqui na janela sentada, admirando o que é belo Vendo a lua iluminar, abraçando a rua deserta Deus, do universo, dos versos, das rimas Como é que pode duvidar da natureza? Responda então quem fez pra nós tanta beleza Quem deu ao ventre o poder de receber Ou conceber a criatura que é você Parece que a esperança tá minguando Dando passage ao egoísmo que impera Cadê em nós a oração do santo anjo Que a nossa mãe nos ensinou com devoção Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege, me guarda e me governa Ilumina Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador Se a ti me confiou Hoje estamos aqui na Igreja Assunção Roberta Miranda e Padre Juarez Ela vai fazer a leitura da gente E vai cantar Um trecho de uma música inérgica Leitura do livro do profeta Isaías Alegra-te, ó estéreo Que nunca fosse mãe Exulta e regurgiza-te Tu que nunca desce a luz Os filhos da mulher abandonada São mais numerosos Do que os filhos da bem casada Diz o Senhor Até bem Obrigado Santo anjo do Senhor Tem o canto do vento O cantar do lamento A cadeira do meu pai A piedade divina Tem a lua chorando O café requentado Coisas que não voltam mais Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege, me guarda e me guarda O amor O café, me guarda e me guarda e me guarda O café, me guarda e me guarda e me guarda A cadeira do meu Pai, tem a lua chorando, o café requentado, coisas que não voltam mais. Tem a lua chorando, o café requentado, coisas que não voltam mais. Santo anjo do Senhor.